E tem polícia na rua nesse instante em São Paulo investigando a morte de um homem. O crime foi agora de manhã. O que a gente já sabe? Foi num bairro nobre da capital paulista. Rafael Ferraz ao vivo tem uns detalhes pra gente. Conta mais, Rafael. Bom dia. Bom, Edu, eu trago mais detalhes pra você em primeira mão. Isso porque a gente acabou de descobrir que a vítima que ainda permanece o corpo dela aqui no local, que essa vítima é um porteiro de um prédio que fica a cerca de 100 metros do local onde o crime aconteceu. Ele teria trabalhado a noite inteira na portaria deste edifício. E quando chegou neste ponto aqui da rua Caraíbas, em Perdizes, zona oeste da capital paulista, foi esfaqueado por um outro homem. Este homem não levou nada, tá, Edu? Ele deixou todos os pertences da vítima aqui no local. E a nossa equipe ainda conseguiu aqui encontrar pegadas, rastros, somente do pé direito, e fugindo, sentindo essa rua lateral onde tudo aconteceu. Uma viatura da Polícia Civil permanece por aqui, tanto quanto da Polícia Militar, aguardando também a chegada dos peritos criminais, que devem captar câmeras de segurança, que vão conseguir a identificação de quem cometeu este crime. Edu e Mariana. Obrigada, Rafael, pelas informações.